Tati, fecha aí, que ele é perigoso. Todo dia é dia de pomarola. Todo ser humano. Para evoluir e se tornar um ser humano completo. Precisa de educação e cultura. Este é um direito que nunca pode ser negado. Porque toda vez que este direito é negado, o ser humano não deixa de ser humano. E aí Obrigado.